Meu filho vai ter nome de santo Nossa, eu pensei na música de suicídio Gente, que macabro, foi sem querer Oi vocês, tudo bom? Eu sou a Nana, esse é o canal Livro Enemios E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro Os 13 Porquês do Jay Asher Vocês devem estar sabendo bastante sobre o livro Os 13 Porquês Porque agora tem a série e a série andou causando bastante polêmica E com a série o livro começou a ter bastante hype novamente Porque eu me lembro que teve uma época que ele era muito hypado E eu nunca tinha lido, não tinha versão física Fui atrás da versão física, mas ou estava muito caro nas lojas virtuais Ou não tinha nas lojas físicas Então eu decidi baixar ele no Kindle mesmo e ler em meu ebook Sobre o que fala, primeiramente, Os 13 Porquês Caso você não saiba, né, você caiu aqui de paraquedas Você caiu no mundo de paraquedas Ou você viveu numa ilha, ou você teve sua memória apagada Você esteve congelado nos últimos meses Eu vou aqui ajudar você a se localizar no que fala Os 13 Porquês Os 13 Porquês, no caso, o livro, fala sobre a Hannah Baker Que é uma garota que, no caso, ela se matou E ela deixou 7 fitas contendo 13 Porquês da morte dela E, no caso, os 13 Porquês são 13 pessoas Que, de alguma forma, contribuíram para que ela tomasse a decisão de tirar a própria vida O livro é narrado pelo Clay E o Clay, ele vai ser a pessoa que, no caso, está recebendo a caixa com as fitas E ouvindo os motivos da Hannah A história dele vai girar em torno das fitas E, no caso, o livro, pelo que eu percebi, se passa em um dia Que começa o dia, a noite, aí vira e... Enfim, vai 24 horas de livro Com relação aos personagens A Hannah não abordou muito eles No caso, só tínhamos dois pontos de vista na história Que era das fitas da Hannah e do Clay narrando E o Clay é um personagem muito chato Eu achei ele muito insuportável Muito... Ai, meu Deus Pro meu gosto Eu achei meio... Ai, que saco Mas a Hannah, se ela estivesse viva, né, no caso Eu acho que ela seria uma personagem incrível Gostei muito dela Gostei muito da forma como ela narrou as fitas Apesar de eu ter achado ela um pouco sensacionalista demais Não por ter peito as fitas Eu acho que cada um pode abordar o seu suicídio da forma como vem entender Tem gente que deixa carta, tem gente que, enfim, faz vídeo, sei lá Enfim, tem gente que faz do jeito que quiser, gente Não entendi porque tem tanta gente criticando o fato de Ai, ela gravou fitas, porque queria chamar atenção Tá, mas a pessoa deixa um bilhete de suicídio, mas ela não quer chamar atenção Qual é a diferença, gente? Ah, é uma fita, tá? E é um papel Daí, de qualquer jeito a pessoa está deixando o recado Então, enfim, eu não... Eu adorei essa ideia, achei muito legal Mas quando eu digo que eu achei a Hannah sensacionalista É no sentido de que ela... Os motivos dela... Durante os motivos, aliás Ela ficava fazendo de tudo pra prender a pessoa na fita Não foi direto ao ponto, sabe? Igual aqueles programas de domingo Que passa... Não vou falar o nome da emissora A famosa, né? Que a pessoa fica tentando te prender Pra... Naquela história triste Ai, vamos ver o que vai acontecer no próximo bloco Aí passa... Comece a... E aí vamos lá Vamos recontar a história triste dessa pessoa E volta toda a história No próximo bloco você vai ver o que aconteceu com essa pessoa Ai, não sei o que Que saco, vai logo Foi o que eu senti em alguns momentos Eu ficava... Meu Deus, é uma logo Chega logo o ponto O que aconteceu? Porque ela fica fazendo mistério pra pessoa que tá ouvindo, né? Porque ela fala, por exemplo Vai... Pra minha fita Então, Nana Você não sabe o que você fez Você deve ter achado que isso não foi nada demais Não é mesmo? Fala o que que eu fiz logo Menina Que agonê Sério Parecia que ela queria matar as pessoas aos poucos Que nem eles fizeram com ela Mas, gente Ai, meu Deus Sério, fiquei muito agoniada Mas ela é a melhor personagem Ela é muito sinistra também Porque tinha umas partes Que ela falava, tipo Ah, porque se as pessoas não escutassem a fita Essas fitas seriam divulgadas E algumas coisas aqui Não é interessante que as pessoas As outras pessoas, né? Fora da lista das pessoas que vão ouvir a fita Ficassem sabendo Então, as pessoas ouviam E se... E, gente Era um negócio meio, tipo Se você não ouvir Eu vou saber Você tá morta Ai, mas vocês estão sendo observados Macabro O livro vai abordar, no caso A depressão da Hannah Os motivos E, assim Assim como Muitas outras pessoas Que eu vi falando Os motivos Eu achei os motivos bem bobos Porém É aquilo, né, gente Isso até é mencionado no livro, tá? É um personagem Aqui que eu não vou falar quem é Em um determinado motivo Vira e fala Ah, é um efeito bola de neve Não é? E aí Você vê que, gente São coisas que Pra uma pessoa que não está mentalmente saudável E pra quem já aconteceu tanta coisa Qualquer coisa Já vira Uma coisa gigantesca Isso vai acarretar Em uma coisa Que a gente não sabe A dimensão E é esse chamado Efeito bola de neve No caso Que nem um pedacinho de neve Se você jogar Num barranquinho de neve Vai se juntando Com mais neve Mais conteúdo E quando você veja Uma bola desse tamanho Que é capaz de te esmagar E é exatamente assim Que funciona Todos os porquês Da Hannah Eu vi muita gente Criticando Que o livro No caso Estava incentivando Suicídio Não sei o que Mas eu acredito Que esse livro Não foi feito Pro público De pessoas Não foi feito Pra Hannah O livro não é Pra pessoas Como a Hannah Claro Não estou falando Não leia o livro Mas Esse livro Contém um trigger warming Absurdo Pra muita coisa Que gente É absurdo Eu parar pra listar Aqui o tanto de coisa Mas tem trigger warming Pra abuso Tem trigger warming Pra assédio Tem trigger warming Pra estupro Tem trigger warming Pra violência Tem trigger warming Pra sei lá Acidente Tem trigger warming Pra suicídio Tem trigger warming Pra depressão Tem trigger warming Pra ansiedade Tem trigger warming Pra tudo Trigger warming Eu acho que eu já falei aqui Mas eu vou repetir Trigger warming É um aviso de gatilho Então se você já passou Por uma situação traumática Nesse livro Ou nesse filme Ou nessa série Que tiver Esse trigger warming É um aviso Pra você não assistir Ou pelo menos Tomar cuidado Com o seu psicológico Porque isso pode desencadear Lembranças Desses eventos Que aconteceram com você E pode te trazer Uma sensação ruim Pode te trazer Ataques de ansiedade De pânico E enfim Esse livro aqui Não foi feito Pra pessoas Como a Hannah Ele foi feito Pra pessoas como o Clay E como os outros personagens Que eu não vou falar Quem são Enfim Independente Esse livro foi feito Pra pessoas como eu e você Que acordamos todos os dias Achando que a vida Está uma bosta Mas A gente chega E fala que tal pessoa Está com o cabelo ridículo A gente olha Pra uma pessoa Sei lá Gorda E fala Nossa Como ela tem coragem De sair vestida assim A gente xinga Outra pessoa A gente é grossa Com uma pessoa Porque o nosso dia Não tá legal Sabe É pra pessoas Que acham Que não é nada E acabam descontando E a outra pessoa Acabam fazendo o que quiser Da vida da outra pessoa Mas aí você diz Ah Mas a Hannah Não se matou Porque alguém Chama ela de boba Ela deve ter se matado Porque você falou Que tem estupro Então ela foi estuprada E ela se matou Gente Vamos lá Você acha mesmo Que eu sou Hannah Baker Você acha que se eu for estuprada Não sei se ela foi estuprada Não estou dizendo que ela foi estuprada Ok Se eu for estuprada Eu vou mandar uma fita Pro meu estuprador Você acha que o público-alvo É o estuprador Você acha que se a pessoa Tem o sangue frio De estuprar uma pessoa De esfaquear uma pessoa De matar uma pessoa A pessoa Vai fazer o que Com essa fita Ela vai cagar Para a fita O livro A série Não é Para o público De pessoas depressivas De pessoas mentalmente Perturbadas nesse sentido E nem para pessoas psicopatas Porque a pessoa psicopata Ela está cagando Para a pessoa Que ela fez mal Esse livro É para as pessoas Como eu e você Que eu estou falando Que fazem Cometem as coisas De maneira indireta De maneira Sem consciência Inconsciente Exatamente Sem consciência De maneira Quase automática Que a sociedade Às vezes nos condiciona A fazer algumas coisas O livro não aborda Só essas coisas Claro Ele vai abordar Coisas mais pesadas Também Mas O meu ver O público principal É esse E eu achei muito legal Que no final Mostra que essa mensagem Foi recebida De alguma forma E a mensagem Está sendo passada E eu acredito Que quando você For ler um livro desse Você não tem que olhar Pelo ponto de vista De uma pessoa Que for depressiva Você tem que prestar atenção Em que público Aquela história Está tentando atingir De verdade Porque Se a Hannah está morta As fitas não são para ela As fitas não vão mudar nada Na morte dela Na vida dela Apesar de os 13 Porque Esse é um livro Que eu já sabia Que não ia acontecer nada No final Teoricamente Porque A Hannah morreu E o final Não ia ser a Hannah Revivendo A Hannah Aparecendo viva Nossa Eu estava brincando com vocês Mas Eu gostei muito da leitura Eu achei muito proveitosa Esse livro me trouxe Muitas sensações Desconfortáveis Tem alguns capítulos aqui Eu não vou falar O que acontece Porque cada capítulo É um motivo No caso Então eu não vou falar O que acontece Mas Para quem já leu O capítulo do Tyler Deixou muito desconfortável Eu estava sozinha em casa Eu li ele sempre Quando eu estava sozinha em casa Ou na faculdade Mas enfim Esse capítulo eu li em casa Sozinha E estava tudo trancado E eu estava me sentindo Absurdamente Sufocada Eu estava me sentindo Estava sentindo Gente Eu senti dor física Não estou brincando Eu fiquei com dor No corpo Quando eu estava lendo esse livro Estava com umas sensações ruins Péssimas Fui dormir Não conseguia dormir Ficava deitado olhando para o teto Ficava deitado olhando para o lado Porque esse livro Ele foi um baque na minha cara Assim Pá 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 Sério Muita realidade jogada na sua cara Que a gente precisa prestar atenção Mas que a gente se recusa A prestar atenção Por isso é necessário ser crítico Quando você está lendo um livro Porque o livro Ele não serve Só para te entreter É ótimo que a gente leve o livro Como entretenimento É maravilhoso Porque tudo que a gente faz Por entretenimento A gente faz por prazer A gente sente prazer E a gente faz mais E faz melhor Mas Livros assim Tem uma mensagem E você precisa trabalhar Para captar essa mensagem Óbvio Você não tem que Fazer uma análise sintática Do livro Você não precisa estudar As escolas literárias Para ler os 13 porquês Mas você precisa prestar O mínimo de atenção No objetivo Daquela história E por que Que você Como leitor Tá ali Por que que você De alguma forma Tá envolvido nessa história Como Como você Como essa história Pode afetar a sua vida Como essa história Pode estar presente Na sua vida Porque Disney Que a vida imita arte Não é mesmo Ah por isso que as pessoas Começaram a se suicidar Por causa dos 13 porquês Não As pessoas já estavam Se suicidando Antes dos 13 porquês Mas decidiram Mas decidiram Que era hora De falar sobre suicídio E é ótimo Que queiram falar Sobre suicídio Mas lembrem-se Parem de procurar Um culpado Tá bom A culpa não é da televisão A culpa não é do Do livro A culpa não é do personagem A culpa não é do autor A culpa não é da fita A culpa não é da Hannah A culpa não é do Clay A culpa é da gente É da nossa sociedade Que insiste em ficar De olhos fechados Insiste em menosprezar Os nossos adolescentes Que são É a raça Que mais sofre De depressão Ansiedade Ataque de pânico Ataque de tudo E as pessoas Simplesmente ignoram E aí quando aparece Uma coisa assim Decidem que é a culpa Daquilo Porque adolescente Vê série Então é a culpa da série Lindo Bom Era isso que eu queria dizer Sobre o livro Os 13 porquês Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Que foi meio que Meio revoltosa Eu ainda não assisti a série Vou trabalhar em assistir E se eu achar necessário Eu vou vir com outro vídeo Só sobre a série aqui Tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar um gostei Aqui no vídeo Se vocês gostaram Lógico E um comentário Porque isso me deixa muito feliz Digam se vocês concordam Com a minha opinião O que vocês acham Vamos ter um diálogo saudável Tá bom? Não esqueçam que as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Vão lá pra gente conversar Pra gente ser amigo Pra gente se acompanhar E vai ser legal Tá bom? Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau